Oi gente, depois de 10 horas certinho no salão, cheguei lá 10 horas da manhã e saí 8 horas da noite, eu estou pronta, olha isso gente, tô apaixonada com meu cabelo, eu vou mostrar pra vocês como que foi essa transformação, porque meu cabelo tava muito manchado, vocês não estão entendendo gente, foi assim, um puta desafio pro pessoal da Depile, mas eles uniram a técnica, né, e bons produtos, e aí foi um cabelo ótimo, se vocês, meu cabelo mesmo, que é meu cabelo, não quebrou nadinha, tá lindo, o tom que eu gosto, também claro, se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo e deixando seu like, a gente tem vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta, e eu sou aroba barbara olimpi em todas as redes sociais, então se você chegou aqui nesse vídeo, vai lá pro meu Instagram, vocês vão conferir muita coisa, muita coisa no meu dia-a-dia, então chega de babucar e bora lá. Olá, eu sou a Juliana Silva, e eu sou a Ana Ruida, e nós estamos aqui com essa gatíssima bárbara olímpia, nós vamos fazer o cabelo dela, né, nós vamos, na realidade, ela já usa extensões, porém, ela tá com, precisando de completar as extensões dela, que tá dando um degrau, tá vendo? Então, nós vamos completar as extensões dela, e também harmonizar essa cor do cabelo dela, né, a cor, a Ana Luisa vai estar caurando. Então, no cabelo da bárbara, vou virar ela aqui um pouquinho só pra mostrar, a gente vê que temos vários tons aqui, né, e a proposta vai ser a gente trazer uma raiz mais natural, natural, um loiro bem bonito no comprimento e pontas, um loiro perolado, e vamos tirar também essa marcação dessas mechas que foram feitas anteriormente, que estão dando esse certo degrau aqui, né, então a gente vai esfumar essa raiz pra ela ficar bem natural. A bárbara, só completando, deixa aqui de costa, a bárbara já usa as extensões de fitas adesivas, e a tonalidade do loiro, das extensões, é, estão um pouco douradinhas, então, depois que ela fizer a cor do cabelo dela, nós vamos harmonizar também o tom do cabelo com as extensões, pra dar aquele efeito bem natural, bem bonito. Aguardem aí o resultado. Aguardem aí O que é isso? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto